Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira e olha, o assunto de hoje é diferente, mas passa também por Educação e Carreira, só que é uma carreira um pouco diferente das tradicionais. A conversa de hoje é sobre aviação e quem melhor para falar sobre esse assunto do que um piloto de avião? Você já pensou em ser um piloto de avião? Ou até trabalhar numa companhia aérea? Então, nós vamos conversar com o Carlos Eduardo Oliveira, formado em Ciências Aeronáuticas pela Universidade Positiva, já trabalha como piloto de aviação executiva, formado pela EPA, Escola Paranaense de aviação e Aeroclube de Ponta Grossa. Carlos, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente e a primeira pergunta que eu te faço, se você puder responder, porque eu estou olhando para você aqui, você tem uma carinha de novo, parece até que você está no ensino médio ainda, você tem idade para ser piloto? Tenho idade, tudo bem? Primeiramente quero agradecer ao convite da Unifaciar, né? E o convite do senhor, né? Para estar vindo aqui explicar um pouco mais sobre a nossa profissão, que é tão gratificante, né? Uma profissão pouco falada, né? Hoje, eu acho que, apesar de existir alguns canais no YouTube, mas eu acho que tem poucos pilotos que realmente falam sobre essa profissão, né? Então, eu tenho idade, sim, hoje eu tenho 30 anos, apesar da aparência, do tamanho, né? Não condizer com o que é a minha idade, mas tenho, sim, 30 anos e já faz algum tempo que estamos lá buscando esse objetivo e hoje, realmente, eu atuo na área, né? Sou copiloto na direção executiva. E, assim, a pergunta que eu acho que nós temos que começar aqui é, quando que surgiu isso na tua vida, né? Que você falou, não, eu quero ser piloto, porque não é algo normal, né? Geralmente, até as crianças, elas até falam, ah, eu quero ser piloto, mas é uma coisa mais de brincadeira, né? E você parece que essa brincadeira virou realidade. Como é que surgiu isso na tua vida, essa questão da aviação, de ser piloto? Normalmente, o surgimento do sonho de ser piloto é quando criança, né? Muitas histórias de colegas que a gente pode ouvir aí é nessa fase de criança, né? O meu não foi diferente, né? Comecei, sim, esse sonho quando criança voando pro Rio de Janeiro com a minha mãe, né? Minha mãe me levou a fazer um voo pro Rio e tive a oportunidade de conhecer todo o avião, a cabine, e ali começou a minha paixão pela aviação, né? E tive, também, realizei um voo de helicóptero no Rio de Janeiro, passei lá no Ponte Açúcar, né? No Cristo, que eu achei que aquilo foi, assim, bateu realmente o martelo pra eu decidir ser piloto. Claro que, como criança, você não tem ainda muito, você não vai, assim, falar, realmente eu quero ser isso, né? Passa por, a gente passa por fases, né? E, às vezes, um pouco do nosso pensamento vai mudando, mas aquilo ficou guardado, acho que, dentro do meu coração, né? E acho que minha mãe também, ela tinha, tu me trouxe esse sonho e tinha esse sonho também de ter um filho piloto e conseguiu realizar, né? E a gente teve uma trajetória grande, né? Até eu consegui realizar meus objetivos, mas eu digo que começou aí com uns 4, 5 anos de idade, né? Puxa, começou cedo, então. E você falou aí que andou de helicóptero, né? Hoje, um piloto de avião, ele pode também pilotar helicóptero? Como é que é isso daí? É possível? É possível se o piloto de avião tiver também a carteira, né? Pra voar helicóptero. São carteiras diferentes, né? São diferentes as carteiras. Precisa realizar dois cursos. Se o piloto de avião fizer o curso pra piloto de helicóptero, ele pode, sim, estar trabalhando também, operando uma máquina, né? Que a gente chama de asa rotativa, né? E é muito diferente, assim, claro, você é piloto de avião, você não tem tanta experiência, não tem, na verdade, nenhuma experiência ali, ó. Mas, assim, o sistema, a forma de... a metodologia ali é muito diferente? Acredito que seja um pouco diferente, sim, né? São outros tipos de voos ali, é diferente, né? Agora, o regulamento muda um pouco, mas é um pouco parecido, a metodologia é a mesma, né? Claro que, depende da aeronave, algumas metodologias vão interferir, né? E conhecimentos técnicos específicos do avião, teoria de voo, que é o que a gente estuda, né? Os monitores, assim, o sistema de monitoramento de aeronaves monitora tanto helicóptero quanto avião. Tanto helicóptero quanto avião, isso. E agora nós temos também os drones, né? Tem os drones. Dependendo do tipo de drone, ele pode ser também... Eu acredito que vai ser o futuro aí, né, Morelo? É. Mais pra frente, né? É, eu tenho um amigo que dá curso nessa área de drone, ele tava falando que ele precisa de autorização da ANAC pra poder fazer alguns tipos de voos, até porque o drone dele vai alto, vai numa altura bem elevada. E, assim, pra ser um piloto, né? Eu vi aqui que você fez ser formado em ciências aeronáuticas pela Universidade Positiva. Certo. É obrigatório que um piloto... Vamos falar do Brasil primeiro. Tá. Mas é obrigatório que um piloto no Brasil faça essa faculdade? Isso daqui é uma faculdade, né? É. O que eu fiz é um curso técnico, né? Curso técnico. Mas existe o bacharelado, né? Que eu acredito que tem uma ou duas faculdades no Brasil. Acho que uma delas é a PUC no Rio Grande do Sul, que é bem conceituada, né? Mas acho que é em torno de 4, 5 anos, né? Então é um tempo um pouco cumprido aí pra um piloto, eu acredito, na minha opinião. Então eu decidi fazer o curso técnico de ciências aeronáuticas, que é um pouco... Ciências aeronáuticas, ele é mais específico pra aviação, né? Ele não é um tecnólogo? Ele é um tecnólogo. Tecnólogo. Só pra... Tecnólogo nível superior, né? Isso, nível superior. Tá. Então ele é específico mais pra aviação, né? Não é obrigatório um piloto... Não é obrigatório. ...ta fazendo esse tipo de curso, não. É um piloto que ele precisa hoje, precisa sim ter ensino superior, tá? Mas não necessariamente precisa ser nessa área. Ah, um piloto então ele precisa ter ensino superior, pode ser em qualquer área? Qualquer área. Não pra fazer as horas de voo dele, terminar tudo, não é necessário, né? Mas as empresas hoje estão... As empresas pra contratar. E você... Assim, você... Com quantos anos você entrou lá pra fazer ciências aeronáuticas? Comecei com 21, 22 anos, né? Eu gostaria de ter começado com 18, mas nem... Nem tudo que a gente quer, às vezes, no momento, a gente consegue. É possível. É. E aí você já fazia... Você já... Por exemplo, eu vi aqui que você tem formação pela Escola Paranense de Aviação. Você já fazia a Escola Paranense ou fez depois? Fiz depois. Fiz depois. A Positiva, ela tinha uma parceria com a IPA, né? Que é a Escola Paranense de Aviação. Então, já estava incluso na mensalidade, né? As horas de voo, mas até um ponto, né? E depois eu acabei terminando as minhas horas no Aeroclubo de Ponta Grossa, né? Que são duas instituições, assim, incríveis, sabe? Eu aprendi muito com os instrutores, né? Que eu chamo de mestres, né? Porque são pessoas que ensinaram, né? Deixaram o seu tempo ali. É uma passagem incrível, assim, na minha vida. Então, as duas instituições, assim, foram incríveis pra me formar hoje, pra eu ter essa condição hoje de estar operando, né? Tá. Antes da gente continuar essa conversa, eu vou perguntar pro Glauco aqui. Não tem problema também, porque o nosso podcast aqui é de casa. Se o som do Carlos tá saindo bem ou se precisa chegar mais perto, Glauco, tá tranquilo o som? Tá bom? Porque eu vi que ele tá falando um pouco mais baixo ali. Não tem problema, né? Tá captando bem, né? No meu ou no dele? No dele. Tá. Ah, tá. Como que você tá agora? Tá ouvindo bem? Tá ótimo? Tá. Tranquilo. E aí, você falou que tem os mestres lá e a escola para analisação tem aulas teóricas e aulas práticas. É isso ou só prática? É, eu só participei das aulas práticas. São as práticas. Acredito que hoje eles têm também simuladores, né? Então, da FlySafe, né? Umas parcerias que eles têm. Então, pilotos já capacitados, né? Que as empresas precisam de treinamento, eles realizam esses treinamentos nesses simuladores, né? Pra poder dar essa carteira pro piloto. Mas o que eu fiz mesmo lá na escola para analisa de aviação foi apenas as horas de voo, né? E, assim, pelo jeito você não fez simulador. Você ia direto no avião ali, tá ligado? Não era meio o instrutor que subia e te dá, ó, agora dirige você. E é isso. Te nota aí. É, no começo é sempre muito complicado, né? Sempre o instrutor tá me prestando muita atenção porque o aluno não tem noção nenhuma, né? Sim. Mas eu acho que quando a pessoa realmente tem vocação pra ser piloto, o instrutor ele já vai enxergando isso, né? E vai vendo a facilidade do aprendizado e devagar vai soltando mais pro aluno ter essa segurança, essa liberdade de estar voando. E esse é um curso, vamos dizer assim, essa é uma área cara, vamos dizer assim, hoje pra uma pessoa que, pô, tá nos ouvindo aqui, não tem tantos recursos e quer ser piloto, tem esse sonho, mas de repente financeiramente ela pode pensar, não, isso não é pra mim porque é muito caro e eu não vou conseguir. Como é essa parte financeira? Dá uma falada pra nós sobre isso. A parte financeira, Murilo, sempre é muito complicado, né? É sempre muito delicado a gente abordar esse tema. Eu tive esse problema financeiro, né? Eu sempre, eu realizei meu sonho através de muita luta, né? Muita dedicação, muito foco. Teve momentos altos e baixos na minha vida, né? Momentos que eu pensei em desistir, mas eu sempre coloquei... A gente pensava em desistir, mas aquele amor era maior e aquela força de vontade era maior. A gente não desistir. Realmente é muito caro, assim, sabe? O que eu posso falar, assim? É caro, não é barato você cursar, ter esse curso, né? Mas eu... O que eu posso dizer pras pessoas? Eu acho que não deve desistir por causa de qualquer coisa que seja nessa vida, sabe? Se realmente é caro ou não é. Acho que a gente deve buscar recursos, buscar trabalho, buscar formas de conseguir realizar esses sonhos, sabe? A minha história é comprida, assim, até eu atingir meus sonhos, sabe? Eu trabalhei sete. Eu trabalho desde os 12 anos, né? Trabalho desde cedo, mas eu demorei oito anos para atingir a minha meta de ser piloto de avião. Então, eu fiz diversas coisas já para conseguir, né? E tive apoio, graças a Deus, também da minha família, né? Tanto da minha mãe e minha avó, né? Que é uma pessoa que eu também chamo de mãe, ela que foi uma pessoa essencial na minha vida. Minha esposa, né? Hoje eu sou casado, então ela também tem uma parcela muito grande. Então, essas três mulheres aí que me ajudaram a realizar meu sonho. Como é que é o nome? Fala o nome da mãe, da avó e da esposa. Então, a gente homenageá-la. Isso. Minha avó é Clementina, dona Ney, né? É uma pessoa incrível, né? A minha mãe é Rosalba e minha esposa é a Keila. Keila? Isso. Então, Clementina, a Rosalba e a Keila, as três mulheres aí. Então, é o nosso agradecimento e a nossa homenagem, né? Aqui do podcast Educação e Carreira, porque você está aqui hoje, né, Carlos? E elas são especiais, né? Sim, eu gostaria de deixar, aproveitando também isso aqui de falar das mulheres, né? Tem um ditado que eles falam que atrás de um grande homem tem uma mulher, né? Eu acho que eu troco um pouco esse ditado, que no meu caso, né? Acho que do meu lado, de um grande homem, tem três mulheres. Ou, quem sabe, até elas estavam na minha frente, sabe? Porque eu agradeço muito a elas aí por terem me ajudado. Legal, isso é importante. A gente, muitas vezes, olha o sucesso de uma pessoa, né? Sim. E, muitas vezes, a gente acaba nem citando as pessoas que estão ali junto e, realmente, né? Eu também, minha mãe, a dona Cleonice, lá em Cascavel, que eu vou até visitar ela no Natal agora, é uma pessoa especial e eu também consegui estudar a grande parte porque ela me incentivava. E ela, minha mãe, não tinha nem o ensino médio, mas é uma pessoa que sempre fala assim, não, filho, você tem que estudar, você tem que estudar, sempre forçando, forçando, né? No começo, a gente não quer muito, né? Aquela coisa de jovem meio inconsequente, mas hoje a gente vê a importância do estudo, né? E, então, minha mãe, muito especial, e minha esposa também, que me ajuda muito em todo esse processo. Como você falou mesmo, do lado, né? Do homem, tem sempre uma grande mulher que nos ajuda muito. E qual que é a diferença, assim, Carlos, de ser um piloto, por exemplo, você é piloto da aviação executiva, né? Qual que é a diferença, tanto de trabalho como de requisitos, para ser um piloto de aviação executiva, que é particular, e um piloto de companhia aérea, né? Essas grandes aí, Latam, Gol, como que é a diferença? Bom, piloto de executiva, né? Eu tenho uma preferência para o executivo que a gente fala, né? Porque a gente tem um pouco mais de domínio na máquina, vamos dizer assim, né? A gente está sempre ali atento à manutenção do avião, né? Sempre os planejamentos de voo, nós que realizamos, né? Consulta meteorológica, destino, a gente sempre tem que estar em contato, ver como que está o destino nosso de tempo, se o aeródromo, o aeroporto está operacional, se tem alguma coisa que possa colocar em risco a nossa operação. O contato direto, assim, com a empresa, né? Com o patrão, normalmente. Então, eu acho a executiva um pouco diferente da comercial nesse quesito, né? E a questão, assim, a escala da executiva, não tem uma escala certa, né? A gente fica disponível quando a empresa solicita para fazer um trabalho deles, e a gente está sempre disponível. A aviação comercial, eu tenho alguns colegas, amigos, né? Que estão hoje trabalhando, né? Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer e entrar na aviação comercial, né? Mas tem a sua escala pronta, né? É bastante, assim, tem uma escala bem grande, né? Bastante trabalho, bastante voo, eles realizam. Só que essa questão de manutenção, questão de planejamento, sabe? Não são eles que fazem, né? Então, eles entram, né? Checam o avião ali, fazem toda aquela operação e realizam o voo, né? Mas tem outros atributos que eles fazem, né? Um pouco diferente do nosso, né? Então, eu acho que é mais essa diferença, sabe? Que a gente possa colocar nos dois. Agora, a competência para os requisitos, vamos falar assim, para você ser um piloto comercial, algumas empresas já, né? Eu já estive procurando, né? Elas pedem alguns mínimos aí, né? Vamos falar em horas de voo, 500 horas de voo, né? E uma faculdade, hoje eles estão pedindo, né? Que o ensino superior, antigamente era uma diferença, hoje está sendo obrigatório. E o inglês, né? Que o inglês é essencial. O inglês a gente avalia pelo ICA hoje, né? Essa proficiência linguística. E tem que ter, no mínimo, quatro aí, né? Então, eles pedem, pelo menos, esse mínimo, né? E 500 horas hoje de voo é muita coisa, ou não? Em quanto tempo, geralmente, um piloto faz aí 500 horas? Sei que é muito de quantas horas de voo por semana, por mês, mas só para ter uma ideia, assim. Certo. Para quem está começando, 500 horas é muito, sabe? É, Murio, que a gente fica sempre naquela ansiedade de atingir, porque realmente é o que a maioria das empresas pedem hoje para estar, pelo menos, tentando ali fazer uma entrevista, né? Quando abre as oportunidades, né? Mas 500 horas, acredito, assim, para o profissional não é muita coisa, né? Em quantos anos, assim? Hoje, hoje, se eu indico, né, para o futuro piloto, né? O apaixonado, é tentar ser instrutor de voo, né? Hoje eu pulei esse passo, né? Realmente, já fui direto para um, né? Eu atuo como copiloto hoje na aviação executiva, mas o bom seria ter esse passo como instrutor de voo. Ali, o futuro candidato, ele adquire horas rápidas, sabe? Porque ali ele está passando o seu conhecimento para um outro aluno. Então, tem muitas escolas que voam bastante hoje, né? Então, em um ano, às vezes, um ano e meio, ele atinge essas 500 horas, dependendo. E quem controla isso daí? Ah, eu vou chegar lá, apresentar meu currículo na Latam, e eu, aqui, ó, fiz 500 horas, está aqui, eu fiz a planilha aqui, ou não, tem um órgão que controla, a entidade... Sim, é a NAC, né? A NAC controla tudo isso, mas quem vai colocar essas horas, né? Indicar essas horas, somos nós, pilotos, né? Temos hoje um aplicativo que se chama SASE, né? Na NAC, onde a gente, cada hora que a gente faz, a gente vai computando lá na... Como copiloto também, é mesmo? Como copiloto, como comandante, né? Existem várias... E depois tem um... A NAC sempre também vai fazer esse cheque para ver se realmente é verídico aquela informação, né? E tem diferença, assim, pilotar um pequeno avião do que pilotar um grande avião, 737 aí? Tem diferença ou um cara que pilota o pequeno também sabe pilotar o grande? E eu já pergunto também, além disso, questão de... É mais perigoso um pequeno ou um grande avião, ou nenhum dos dois? Mas só para ter uma ideia. Certo. Como eu saí, vamos falar assim, de uma escola de voo, voando um avião bem pequeno, né? O famoso teco-teco, o pessoal fala, né? Mas se chama aeroboeiro, tem alguns, ou o Cessna 152, né? E para o avião que eu voo hoje, sim, existe diferença, né? O avião que eu voo hoje é de... Vamos falar assim, de médio porte, né? Pequeno para médio porte, né? Mas já sim, já existe uma grande diferença, né? Existe uma tecnologia embarcada, né? Um avião de dois motores. Então, o piloto precisa, a cada passo que ele dá na sua carreira, né? De voar um avião maior, né? Ele precisa, sim, estar fazendo os seus treinamentos, né? Estudando, ganhando essas competências para poder estar assumindo, sim, aquela responsabilidade, né? Então, posso dizer, voar talvez... A gente até voa, assim, né? Mas cada avião tem sua complexidade e precisa, sim, ser treinado e ser estudado para poder fazer uma operação segura, né? Porque a gente vê nos filmes, né? Aqueles pilotos que o cara nunca roubou um avião, pega ali, poxa, nunca dirigiu um desse, mas aqui e tal. O cara mexe em três botões em cima, dois embaixo e acaba colocando. Parece tão fácil, né? Nos filmes é mais fácil, né? Os aviões menores é mais simples, né? Mais antigos, tem um pouco mais facilidade, são menos instrumentos, menos motores. Conforme vem avançando a tecnologia, os aviões mais novos, maiores, tem muito mais informação, né? Então, precisa, sim, ter maior capacitação para estar operando aquele tipo de aeronave. Hoje a gente vê, assim, é mais comum você ver acidentes com pequenos aviões, né? A gente, uma vez por semana, uma vez por mês, você está acompanhando as notícias ali e aparece um monomotor, um avião que você falou desse aí, teco-teco, caindo, né? Esses dias caiu um ali perto de Paraty, né? Ali no mar. E aí dá a impressão de que o pequeno parece que cai mais, mas é porque tem muito mais avião pequeno do que avião grande também, né? Sim. Acredito que sim, mas ambos são seguros, né? Não tem essa diferença de um é mais seguro que o outro, né? O que vai é a capacitação do piloto, do treinamento, né? Das empresas, sempre buscar um treinamento para os seus pilotos, né? Sempre buscar estar capacitando eles para que cada vez aumente mais a segurança de voo, né? Mas ambos são seguros, né? Mesmo aí, o pessoal muito fala, pá, mas o avião tem 20, 30 anos, né? Mas a gente não mede assim o quanto ele é seguro, qual ele é seguro, né? A gente mede se esse avião sempre está em manutenção, sempre foi revisado, sempre está certo ali, né? Então é... A caixa preta do avião é preta mesmo? Eu sempre ouvi dizer que a caixa preta é preta. Ela é laranja. É laranja, né? Até fica mais fácil para achar, né? Para identificar. E eu sei que você voa um avião modelo King Air, né? Isso. E ele é... Parece que é um modelo parecido com o que recentemente vitimou aí a cantora Marília Mendonça, né? Eu sei que é complicado para os pilotos falarem sobre isso. É um assunto delicado, até porque vocês desconhecem, né? Mas era o mesmo... O modelo era o mesmo, né? Você ficou sabendo do modelo? Era o mesmo modelo. É, ele é um King Air C90 Alpha, né? Um pouco mais antigo. Hoje que eu vou a um C90 modelo GTX, né? Que é um já mais moderno. É o mais moderno no modelo C90, né? Eu fiquei sabendo, não sei, daí eu só... Se eu tiver errado, você, por favor, me corrija. Eu fiquei sabendo que, por exemplo, esse modelo que você voa, ele tem um transponder, que é aquele aparelho que o avião emite um alerta se tiver alguma... Algo na frente, né? E parece que esse modelo da Marília Mendonça não tinha, né? Esse tipo de transponder, né? É, o transponder, ele vai identificar outras aeronaves só, né? Porque, na verdade, o T-Cast, né? Que a gente pode falar assim, né? O transponder é o que a gente deixa ligado para dar informação para a torre, para o controle, num radar, para onde marcar a nossa posição, nossa altitude, nossa velocidade, né? E aí tem o aparelho T-Cast, né? E esse aparelho que dá a informação de outras aeronaves. Ah, tá. Então, não é o transponder. O transponder é só para outras aeronaves, não para objetos. É o transponder para o controle, né? Ali, identificar onde a gente está voando, qual a altitude, para ele também ter esse controle ali na área dele, para ele separar aeronaves, né? Ou esse aqui está aqui, então vamos subir essa, vamos descer, vamos... E o T-Cast que dá essa informação para nós e outros tráfegos ali voando, né? Mas agora, de objetos... Existe alguma tecnologia que é um pouco melhor, aviões mais modernos, né? Que dá informação de terreno para nós. O nosso, o avião que a gente voa, né? Inclusive, ele dá, assim, informação de terreno, né? Mas, no caso ali, se realmente aconteceu de pegar num fio de luz, eu acho que é muito difícil hoje, né? Eu tenho uma tecnologia que informe isso, né? Que informe. Ah, tá. Então, não teria como... Isso. Mas sobre o assunto do acidente, né? Vou deixar aqui que é a respeito aos colegas, né? Eu não gosto de entrar muito nesse assunto, né? Realmente, o assunto do acidente entre pilotos, até que a gente conversa, né? Para tentar entender um pouco os fatores contribuintes daquele acidente para tentar melhorar a nossa segurança, né? A gente tentar mitigar alguns erros, né? Mas eu deixo mais para o cargo do Senipa, né? Que ele vai fazer toda a investigação e, após um ano, ele emite um relatório final. Não no quesito de julgamento, nem de apontar o culpado, mas sim para mostrar quais foram os fatores que contribuíram àquele acidente para nós, né? Que estamos voando no dia a dia, né? Pegar aquele relatório, fazer a leitura e tentar entender e julgar de uma outra forma, quem sabe, né? Isso tanto para questões mecânicas, né? Da própria aeronave, né? Como as questões que envolvam procedimentos, né? A gente sabe... Por exemplo, teve um avião... Não sei, acho que da Air France que estava saindo daqui do Brasil e indo para Paris, se eu não me engano e ele tinha um... Ele caiu no mar ali e parece que era um... Era uma pequena peça que acabou congelando e tal e aí depois... Eu não me lembro... Não sei se se lembra desse avião. E também no caso do Transponder tem aquele caso famoso do Legacy também que bateu no voo da Gol, né? Lá para o lado da Amazônia e ali também parece que estava desligado o Transponder do Legacy do avião Legacy que era um avião que estava indo para os Estados Unidos eram dois pilotos, acho que estavam indo para os Estados Unidos e aí acabou dando aquele acidente que vitimou muitos passageiros do voo da Gol. Também, já que... Porque esse assunto de acidente não tem como a gente falar de aviação e não falar de acidente, né? Então, eu entendo a tua posição de... Sim. Claro, existe um órgão que investiga e tudo e seria temerário da nossa parte ficar fazendo qualquer tipo de observações sem entender todas as informações que a Senimpa, né? Que é esse órgão aí que observa para poder fazer esse relatório. Mas a gente tem outros casos, né? Teve um caso recente também de um piloto que... Eles deram dois pilotos acho que foi da Lufthansa, se não me engano e um dos pilotos saiu para ir no banheiro e quando voltou a porta estava fechada e era um piloto que estava passando por problemas de depressão também parece que o relatório foi que ele acabou jogando o avião se matou e acabou matando os passageiros juntos, né? Eu vou te perguntar sobre essa questão da cabeça do piloto, né? Já que o nível de importância dele é essencial mas antes eu queria falar para os nossos ouvintes e telespectadores que o nosso programa vai ao ar sempre às quartas-feiras ali no horário das 19 horas lá no canal do YouTube da Unifacear e também vai no canal da Unifacear do Spotify. Então você pode assistir lá você pode compartilhar se você já está assistindo está ouvindo já clica no sininho aí já se inscreve no canal isso nos ajuda muito aí na divulgação do nosso podcast compartilha com seus amigos que gostariam de ouvir mais sobre esse assunto nós temos vários programas lá que você ajuda o canal e Carlos estava te falando então sobre essa questão da cabeça do piloto esse caso aí foi um caso bastante famoso onde depois se descobriu que o piloto acabou se matando ou supõe-se que nunca vai saber também mas essa questão os pilotos têm que fazer constantemente exame psicológico psicotécnico algum tipo de exame para verificar como está a cabeça do piloto? Sim todo ano é feito exames que é certificado médico aeronáutico CMA ali é tanto a saúde do piloto feito alguns exames coração cabeça visão vista outra saúde se tem problemas diabetes e uma delas sim é o psicológico se a pessoa está com o psicológico legal como que anda se não tem transtorno também passa por psiquiatra faz alguns exames um pouco mais vamos falar assim mais profundo na questão do psiquiatra que ele pede e todo ano é avaliado se a pessoa não sofre de depressão se não tem um problema ali que possa estar colocando em risco a segurança do voo de outras pessoas é muito raro isso acontecer como aconteceu nesse fato não sei exatamente o que gerou isso se realmente foi foi uma tentativa de suicídio mas é muito difícil acontecer com piloto justamente porque a gente sempre está ali sendo avaliado por médicos especialistas para que não ocorra isso por isso que todo ano é feito esse exame e assim eu sei por exemplo no teu caso você tem um comandante e vocês voam em dois é obrigatório para esse tipo de aeronave voar em dois ter sempre dois pilotos piloto e copiloto ou não? esse avião em particularidade ele é autorizado a voar só com um piloto chama de single pilot mas sempre é bom ter dois pilotos na cabine aumenta a segurança de voo então acho importante mesmo que o avião seja homologado para voar apenas com um piloto as empresas tem um dois ali porque são quatro olhos são duas cabeças pensantes e às vezes pode acontecer a gente não sabe um passa mal tem o outro ali para continuar a operação e pousar em segurança como como comandante ou como copiloto pode estar operando normalmente esses dias eu estava estava assistindo um filme com minha esposa e era me lembrei agora acho que era aquela atriz Kate Winsley e estava ela e um ator negro agora que eu não sei eu não me lembro o nome dele mas eles o piloto o piloto desses aviões pequenos e o piloto deu um um AVC deu um problema em pleno voo era o único e o avião acabou caindo e aí minha esposa ficou sabendo que eu ia viajar dias depois ela ela já não queria me deixar viajar porque ela ficou sabendo que era um piloto só mas você assiste filme de acidente aéreo ou você não gosta muito é o tipo de filme que você não curte eu já assisti alguns filmes eu acho que alguns filmes eu não lembro o nome muito bem mas a Mayday aquele Mayday Mayday acredito que é isso já vi bastante acho legal ali porque você viu qual foram os fatores contribuintes daquele acidente então a gente pode estudar sobre aquele assunto então acho bem interessante os pilotos sempre inclusive a gente estava falando do relatório final pegar alguns relatórios dos futuros pilotos quem já é piloto sempre está olhando alguns relatórios sei que é não é legal ficar entrando no assunto do acidente ver acidente não é bom mas acho que é bom para a gente fazer um estudo e tentar reduzir um possível erro um possível um julgamento equívoco lá na frente mudar um procedimento alguma coisa assim tem um outro filme muito interessante que é o Tom Hanks que é aquele do Rio Hudson que o piloto pousa no Rio Hudson tem toda uma investigação sim e eles são no primeiro momento acusados de por que que eles não retornaram para o para o aeroporto e que no simulador era possível mas que depois no julgamento se verificou que naquela situação foi o que era o que ele podia fazer pousar ali no Rio Hudson hoje quanto que ganha qual que é a faixa salarial de um comandante hoje na aviação executiva e de repente num piloto de aviação comercial tem uma ideia hoje um comandante a gente sempre o salário depende muito da região e depende da aeronave que a gente está operando mas em média entre 8 a 15 mil reais mas um piloto executivo hoje e um piloto comercial perguntando para alguns colegas que eu também não tenho muito conhecimento nessa área em média de 15 a 18 mais ou menos isso podendo chegar até um pouco mais dependendo e como que está o mercado de trabalho hoje nessa área está aquecido os pilotos vão dizer assim eles estão encontrando vaga como é que está porque a gente passou por um período pandêmico que a gente sabe que muitos pilotos comissários funcionários das companhias aéreas foram mandados embora porque não tinha mais voo como é que está hoje o mercado de trabalho a aviação ela sempre teve seu alto e baixo e a crise que nós passamos que a situação do covid foi algo que foi uma surpresa que não foi só para nós a aviação acho que todo mundo sofreu com isso e foi um assunto triste tive perdas também mas não vamos entrar um pouco nesse assunto mas falando assim como está hoje o mercado de trabalho acredito que ainda está em baixa mas já vejo as empresas reagindo positivamente já recolocando alguns pilotos que foram perder os seus empregos já recolocando novamente nos seus pós-trabalhos acredito que abrir seleções algumas empresas acho que nesse momento não vai primeiro precisa buscar esses pilotos que foram mandados embora e buscar para eles completar completar a escala deles mas teve por incrível que pareça esse ano surgiu umas empresas uma delas é a Ita a Azul Connect que está fazendo esses aeroportos menores com os caravos então teve sim contratação esse ano e assim o que que uma pessoa quer ser piloto eu quero ser piloto o que que ela precisa gostar que competência ela precisa ter por exemplo você gostava do que no ensino médio você gostava de matemática o que que você considera que é uma competência que é importante que uma pessoa que queira entrar nessa área precisa ter eu gostava bastante de história assim sabe mas acho que é interessante um pouco de matemática sempre né português geografia né porque a gente sempre está voando em vários lugares então acho que estudo de geografia é interessante né mas a competência assim que um piloto precisa ter acredito que o piloto precisa ser proativo sabe ele precisa ter uma consciência situacional inclusive na hora do voo gerenciar a carga de trabalho porque a gente né às vezes tem bastante informação a gente precisa ter esse gerenciamento de carga de trabalho né ter uma boa comunicação na cabine hoje eu vou tenho o meu parceiro né que é o João Zanco é um grande comandante né além de ser um grande comandante hoje ele é o meu instrutor né sempre está me ensinando então assim a gente precisa ter uma boa comunicação na cabine pra aumentar essa segurança de voo né acho que as outras competências né ter um bom líder né ter calma ter uma decisão rápida mas sempre com assim se é uma decisão rápida mas a gente fala assim no termo da aviação calma e elegância sabe não é porque tem que ser rápido que tem que ser desesperador né por mais que numa situação de emergência uma situação de pane um pouco mais séria a gente tem que sempre pensar e agir né não agir antes de pensar porque aí a gente pode piorar a situação então essas são as competências que eu acredito que um piloto precisa precisa ter aí pra assim hoje o que que é mais perigoso é a decolagem é o pouso é turbulência o que que hoje é tira o som tira a calma de um piloto hoje mais é as fases críticas do voo sempre é onde a gente tá mais baixo né que é a decolagem e o pouso são as fases críticas que a gente pode dizer né quando a gente tá voando tá mais alto a gente tem tempo de reação tem tempo pra pensar né agora quando você tá próximo do solo são as fases que a gente tem que tá 100% focado né sem distração né sempre tem que tá ali buscando maior foco no que a gente tá fazendo então acho que acredito não só eu piloto como acho que acredito quase todos os pilotos tem a decolagem o pouso como uma parte mais crítica tem que estar sempre atento e quando você viaja assim tem tempo de conhecer os lugares que você viaja ou né geralmente você viaja bastante ou acaba conhecendo só o aeroporto e volta volta né é eu sempre gostei de conhecer a cultura né um pouco da gastronomia de outros lugares né eu sempre fui é sempre gostei disso né gosto assim de conhecer gosto de conversar gosto de conhecer pessoas eu gosto de acho que acho que é muito legal acho que a aviação ela veio pra realmente me completar assim sabe porque eu acho muito incrível né mas normalmente eu eu de vez em quando eu saio ali pra conhecer as pessoas conhecer a gastronomia a cultura mas como eu tô começando na minha carreira faz nove meses que eu tô trabalhando então eu tento sempre estar estudando né então se eu tô no hotel sempre tá buscando mais conhecimento tanto no avião que eu vou tanto em alguns outros assuntos tanto estudando inglês também né porque é muito importante então hoje no momento você tá mais no estudo mais focado no estudo então não saio tanto né mas acredito que vai chegar o momento que não que você vai parar de estudar que o piloto nunca para de estudar então assim é uma das de que o piloto precisa é gostar de estudar tá e se fosse pra vamos dizer assim a gente sempre pergunta aqui pra pessoa se fosse pra escrever uma frase pra ficar eternizada né no teu caso se fosse pra falar né quando o piloto faz um anúncio pra cabine se fosse pra falar uma frase pra ficar eternizada que frase você falaria eu vou fazer uma leitura aqui tá é uma frase um pouquinho comprida que eu achei bem legal de um bispo né que é o Thomas Dexter Jack se não me engano que ele é norte-americano né tava no instagram ali apareceu um vídeo dele assim eu acredito que ele tava pregando mas pegou bem essa 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 parte né então ele diz assim né eu nunca conheci alguém que se tornou incrivelmente bem sucedido em qualquer área da sua vida antes de sofrer suar se sacrificar e manter o foco lutar através de lágrimas provações e testes então se você tiver um sonho e se comprometer com ele isso vai acontecer então assim achei muito interessante essa o que ele disse eu coloco assim a minha vida assim que eu passei é um pouco resumido nisso porque foram realmente lágrimas foram muita dedicação determinação foco foi muito sacrifício né eu decidi ser piloto você deixa muitas coisas de lado não é fácil é os prazeres normalmente vão ficar de lado né e as vezes a família vai ficar de lado são decisões sérias né eu acho que é isso que eu deixo aqui né pras pessoas que pretendem ser pilotos ou até mesmo pra outros cursos aqui da Unifacial que eu acho que a gente tem que ter esse foco essa determinação não desistir Murilo sabe é muito fácil desistir é fácil aparecer um problema uma situação não tenho dinheiro eu tô eu vou desistir né eu acho que a gente tem que ir até o final lutar até o final sabe buscar o último suor ali a última lágrima e conseguir e sabe ser determinado eu acho que é isso que é o que é o mais importante porque nada paga a realização de um sonho sabe hoje eu eu tô não posso não consigo explicar em palavras pra ti é como eu sou realizado com meus sonhos sabe a maior paixão da minha vida ser piloto sabe até falando assim eu posso me emocionar sabe mas é porque isso realmente é o que eu amo fazer é a coisa que eu mais queria fazer e hoje graças a Deus né primeiramente eu agradeço a Deus porque me deu força né me colocou pessoas do meu lado né pra que eu conseguisse realizar esse sonho e muita luta dedicação e agradeço a empresa né e principalmente meu patrão meu patroa que eu chamo assim de terem me confiado e me deram essa oportunidade né de eu estar trabalhando pra eles hoje tô muito feliz né e podem contar comigo eles vão ter um sempre um ótimo piloto ali levando eles em segurança legal é resiliência né ter resiliência pra tudo tudo que faz né eu acho que como você falou né pra você conquistar teu sonho você vai passar por momentos de suor momentos de luta momentos de onde muitas vezes você pode pensar em desistir mas se você continuar se você for persistente você vai colher os louros da tua escolha lá na frente né e eu queria lembrar novamente que aqueles que estão nos assistindo pelo pelo youtube da Unifacial já se inscreve aí no canal ativa o sininho compartilha esse podcast pra mais pessoas ficarem sabendo se você tá nos ouvindo no spotify também ativa né se inscreve ali no canal ativa as notificações e compartilha também pra outras pessoas ficarem sabendo é Carlos assim se quiserem saber mais sobre profissão de piloto você tem um instagram tem um e-mail como é que dá pra tem um instagram sim tá privado mas manda uma mensagem adiciona lá que eu adiciono sem problema nenhum e podemos conversar quem tem curiosidade eu posso explicar um pouquinho mais de como conseguir ser piloto né quais escolas né eu explico um pouco melhor é arroba eduardo underline edu e esse edu tem três usos daí tá três usos isso tá certo muito obrigado obrigado Carlos pela tua disponibilidade obrigado a vocês que estão nos assistindo nos ouvindo até agora e até uma próxima vez um abraço tchau